Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 میري عمر کے نوجوانوں دل نہ لگانا ہو تھی والوں منہwo piyarkarke چینko yani se koi per suite cos que ete nahi é que ete nahi é lokoi ei piyar sexe Pudkar não é? Pudkar não é? Pudkar não é? Pudkar não é? V现es que, jábraram, É isso, amém? Pudkar não é? V现es que, jábraram, É isso, amém? Pudkar não é? Isso, amém? Pudkar não é? Ele já está. Dunia em e? E countries que, quem mais? Então, como é, Sãnți. Oh! Sãnți, sãnți. Oh! Aum, 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 aum. Aum, aum, aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Don Pantio, Pantio, Pantio Come on, nap dan! 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 Pantio, Pantio, Pantio Pantio, Pantio Pantio Pantio, Pantio Pantio, Pantio Pantio Pantio